Você já foi noiva, Carol? Você tá rindo aí como que já foi noiva, desistiu e voltou. E tá encarando, você já foi casada também? Não? Por exemplo, qual o melhor tipo de cantada que uma mulher gosta de receber? Olha, Fausto, as mais comuns, assim, eu não gosto de cantada normal, é? A boneca tem telefone, essas coisas. Isso não, isso já passou. Qual a cantada que você gosta? Ah, chamar pra jantar, coisa... Ah, essa com o Royce Royce, abrindo a porta. Essa é Carolzinha, esperta. Daqui a pouco, no primeiro e último, eu fiz essa pergunta pra Carol, que ela tomou várias cantadas dessas, o tempo que ela ficou lá em Viena, que ela dançou muito valsa lá, quase ficou casada com o príncipe lá da Áustria. E o que acontece? Por quê? Daqui a pouquinho, no primeiro e último, tem as cinco cantadas, uma pior que a outra. E a galera vai escolher qual a pior cantada. Vocês vão dar também o palpite aqui.